Confira a agenda do final de semana em Tapes. Nessa sexta, Planet Dance promove festa com os DJs residentes e damas liberadas até a uma da manhã. Na IAPT tem show com a banda Geração Nacional, ingressos antecipados à venda no Posto Ipiranga, no Mercado Rosa, no Maciel Café e no Mateus Copa Gás. No evento está sendo promovido também uma campanha para doação de alimentos e roupas, que serão destinadas às famílias atingidas pelas chuvas. No restaurante Recanto dos Sabores tem rodízio de pizza especial para o dia dos pais. Na promoção, o pai que for acompanhado dos filhos tem 50% de desconto no seu rodízio. Crianças até 8 anos não pagam. No sábado, Paletas Bar promove festa com a banda Tri Beatles. O ingresso é R$ 10,00 e a festa começa às 11 da noite. Na Planet Dance tem show com identidade sertaneja a partir das 11h45 da noite. No sindicato tem banda Melodia a partir das 11h da noite com ingressos a R$ 5,00 feminino e R$ 15,00 masculino. No domingo tem campeonato gaúcho de taekwondo no ginásio de esportes da escola Divino Barbosa. Serão premiados mais de R$ 3,00. A partir das sete da manhã, a entrada é um quilo de alimento não perecível. A IAPT promove baile com a banda Melodia a partir das três da tarde com ingressos a R$ 8,00. Sócio em dia não paga ingresso. No sindicato tem domingueira com o embalo missioneiro. O bailão do tio Duda começa às 8 da noite e mulher não paga entrada. Se você tem um evento, entre em contato pelo WhatsApp da Lagoa TV. É o 5182401564. A agenda é gratuita.